Olha o que que fala, o centro do texto aqui, ó. Do not be afraid. Repeat, do not be afraid. Very good, não tenha medo, não temas. Olha outras maneiras que aparece isso na Bíblia. Fear not. Também, não temas. Repeat, fear not. Very good, vamos ver outras maneiras aqui. Do not fear. Repeat, do not fear. Very good. Do not worry. Não se preocupe, né? Aquela coisa da... Nossa, aquela ansiedade que te consome, né? Repeat, do not worry. Ou don't worry, ok? Repeat, don't worry. Very good. Gente, isso é uma coisa assim muito interessante, né? Aliás, ó, vou deixar pra você. No descritivo do vídeo também. Os mais de 365 versículos, um link, onde aparece essas não temas. Não tenha medo, não se preocupe no sentido de não temer, né? Não, mas eu só acredito no sentido. Até mesmo. Também. E aí. E aí. Obrigado.